O presente trabalho tem o objetivo de relatar dois experimentos em coberturas veintes com sistemas alternativos de retenção de água pluvial. Experimento 1, com três dispositivos que diferiram entre si pelos materiais empregados. O experimento 2 foi desenvolvido a partir do melhor resultado encontrado anteriormente. Nos dois experimentos, o critério de observação foi visual e recaiu sobre o comportamento ao longo do tempo da grama situado sobre os diferentes tipos de dispositivos. Essa observação visa avaliar a importância da armazenagem de água na própria constituição da cobertura verde e se há diferença entre os dispositivos usados. Os sistemas de armazenamento de água ficam sobre a manta geoteixo e camadas superiores de substrato e vegetação, sem contato com o exterior, contribuindo assim para a não proliferação de larvas de mosquitos transmissores de doenças. Experimento 1, o experimento 1 propôs a execução de uma cobertura verde com três dispositivos de armazenamento de água entre suas camadas constituintes e partes sem. Superficialmente, a área da cobertura verde é única, porém, na parte inferior, foi subdividida em quatro áreas experimentais contíguas. Essas áreas foram chamadas de A1, A2, A3 e A4. As observações realizadas permitiram identificar uma tendência de que parte da vegetação sobre a garrafa PET se manteve mais verde, provavelmente devido à capacidade de armazenar maior volume de água. Em todas as áreas, as raízes da grama passaram a manta geoteixo à procura de água ou nutrientes. Experimento 2, este experimento foi consequência do melhor resultado do experimento 1, e constitui-se de duas áreas de observações, A5 e A6, implantadas em células idênticas, com as mesmas camadas constituintes. Como dispositivo de retenção de água, foram utilizados fundos de garrafa PET 2 litros com diferentes alturas, 5 cm em A5 e 20 cm em A6. O telhado verde foi instalado em novembro de 2014. O experimento foi analisado em período de verão sem irrigação. Janeiro apresentou chuva distribuída durante o mês e dias de sol com radiação elevada, proporcionando bom desempenho para a vegetação de ambas as coberturas. O mês de fevereiro teve precipitação abaixo da média. Em março, só apresentou chuvas significativas no final do mês. Em decorrência, a vegetação secou, embora a A6 se mostre ligeiramente mais verde, conforme pode ser observado. Os elevados níveis de pluviosidade em março ajudou a vegetação a se recuperar do desgaste sofrido em fevereiro, embora sua aparência não é igual ao apresentado em janeiro. O experimento 2 se mostrou mais adequado porque as áreas estudadas foram instaladas em células maiores e isoladas. No experimento 1, a cobertura vegetada comum a todas as áreas de estudo e suas reduzidas dimensões não permitiram observar desempenho diferenciado entre elas. No experimento 2, a vegetação das coberturas se manteve, embora secando um pouco nos períodos de maior estiagem. O acompanhamento do experimento permitiu afirmar que a área A6, com dispositivo de armazenamento com fundo de garrafa PET de 20 cm de altura, apresentou melhores resultados na análise qualitativa e visual. A6, com dispositivo de armazenamento com fundo de garrafa PET de 20 cm de altura,